Quem quis me ferir Ficou assim, não aprendeu perdoar Morrer de amor até o fim Não brinque te esconder Não fica bem você mentir depois de jurar Desperdiçar o tempo de tentar morder E provar do amor e não largar Pra tentar conhecer Quem olha pra mim Me vê feliz Não sabe o que é duvidar Viver de amor até o fim Não quero mais chorar Sem perceber Jogar a vida inteira no ar Saber de cor Viver do jeito que se quer E morrer de amor e não ligar Pra tentar esquecer Quem olha pra mim Me vê feliz Me vê feliz Não sabe o que é duvidar Viver de amor até o fim Não quero mais chorar Sem perceber Jogar a vida inteira no ar Saber de amor até o fim Saber de cor Viver do jeito que se quer E morrer de amor e não ligar Pra tentar esquecer Para tentar esquecer Música Ouija 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 Tchau, tchau 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 Eu só quero pensar Que um dia você possa ser Minha pedra da lua Minha paixão Meu coração Velando os meus passos Velando os meus tropeços Menino, não morra cedo Menino, não morra cedo Jia Mania Tchau 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 Vem comigo e deixa virar Deixa o coração bater Deixa bater Menina, vem dançar No céu, a moonlight, serene No céu, a moonlight, serene Vem comigo, é tudo que eu tenho pra dizer Vem comigo e deixa eu me perder Vem comigo, você pode até se arrepender Vem comigo e deixa virar Deixa o coração bater Deixa bater Menina, vem dançar No céu, a moonlight, serene Seu a moonlight, serene Seu a moonlight, serene No céu, a moonlight, serene Deixa bater Deixa bater Menina, vem dançar No céu, a moonlight, serene No céu, a moonlight, serene No céu, a moonlight, serene Seu a moonlight, serene No céu, a moonlight, serene A cidade acalmou Logo depois das dez Nas janelas Nas janelas A fria luz Da televisão Divertindo as famílias Saio pela noite Te andando Nas ruas Lá vou eu Pelo ar Asas de avião Me esquecendo Me esquecendo Da solidão Da solidão Da cidade grande Do mundo dos homens Num gol maluco Eu vou inventando E vou E vou Até ver Nascer O mato O sol Da manhã As flores Os rios Azul Beleza Bonita De ver Nada existe Como o azul Sem manchas No céu No céu Do planalto Central E o horizonte Imense E aberto Sugerindo mil Direções Que eu nem quero saber Se foi Bebedeira Louca Ou Lucidez Nas... Hadi De hadis Para o Como a paz E dei Sem manchas Do céu, do planalto central E o horizonte imenso, aberto Sugerindo mil direções Eu nem quero saber Se foi bebedeira louca Com lucidez 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 Eu sou exato, pois hoje eu sou o que eu fui Não desmenti o meu passado Este jornal é o meu sorriso Este jornal é o meu remover Este jornal é o meu sorriso Este jornal é o meu revolver Vai e não esquece de chorar Vê se não esquece de mentir Dizer até amanhã E não regressar mais Vê se não esquece de sumir É, ficou assim, caiu no ar É, passou assim, não quer passar Não para de doer E não vai parar mais Nem de vez em quando Vai sarar Me xinga, me deixa, me cega Mas vem E não esquece de mentir E não esquece de mentir E não esquece de mentir Ah, se não esquece de mentir Vê se não esquece de voltar Tentar compreender Quase não falar mais E nem ser preciso perdoar Me xinga, me deixa, me cega Vê se não esquece de mentir Vê se não esquece de chorar Vê se não esquece de mentir Vê se não esquece de mentir Volto se você quiser voltar Pra esquecer E tentar a sorte não for mais O medo de perder Volto se o preço for viver um grande amor Pra seguir tentando ser feliz Quando o amor se for O que o vento não levou O tempo não apagou Nem a dor pode apagar Quando quer renascer O amor é natural Ele chega quando quer Ele fica quanto quer Ele vai se quiser O que o vento não levou O que o vento não levou O que o vento não levou O tempo não levou O tempo não apagou O tempo não apagou Nem a dor pode apagar Quando quer renascer O amor é natural Ele chega quando quer Ele fica quanto quer Ele vai se quiser 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 Oh mãe, minha mãe Tanto me sinto só Oh mãe, minha mãe Estrela do meu céu Que nos conduz com sua luz Eterna, eterna O encanto de toda paz Me traz você Oh mãe, minha mãe Oh mãe, doce mãe Cadê a sua voz? Oh mãe, minha mãe Oh mãe, minha mãe Cadê? 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 Todas as alegrias Todas as melodias Todas as águas Todos os sonhos belos Todos os sonhos belos Adeus, minha mãe Adeus, minha mãe Vida eterna Vida eterna Todas as alegrias 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 Música 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 Now you can't see It's elementary Why I feel The way I do Looking for us Crying for me Waiting for you The way I do Standing alone Me and my memories I presume Seems like a year Since you've been here To light up my room More you can't see More you can't see It's elementary Why I feel Why I feel The way I do Looking for us Crying for me Waiting for you Crying for me Now you can't see Waiting for you Waiting for you When I daydream When I daydream we're together I can see your sky is blue I can see the colored feathers As I watch birds fly Across the sky With eyes closed I still remember I still remember Oriental tender skin On the sandy border In sighing water He was smiling straight at me When I think of treasured moment Never will forget the place in which we met One afternoon, I could barely see the moon When my life has stormy weather I just try to think of you Then the wind blows by, troubles say goodbye And it's Thailand afternoon With eyes closed I still remember The oriental, tender skin On the sandy border, in siren water He will smile and stray at me When I think of treasured moments Never will forget the place in which we met One afternoon, I could barely see the moon When my life has stormy weather I just try to think of you Then the wind blows by, troubles say goodbye And it's Thailand afternoon 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 Then the wind blows by, troubles say goodbye And the wind blows by, troubles say goodbye And the wind blows by, troubles say goodbye O vento sobra na areia Nas ondas brancas do mar No céu a lua cheia E a paz imensa no ar Numa conversa serena Falar da vida sem dor Crianças, moças morenas Douradas ao sol multicor Nada é tão eterno Como estar de bem com a vida E cantar Ah, o bom da vida é querer bem Só o que é eterno é querer bem O vento sopra na areia Nas ondas brancas do mar No céu a lua cheia E a paz imensa no ar Numa conversa serena Falar da vida sem dor Crianças, moças morenas Douradas ao sol multicor Nada é tão eterno Como estar de bem com a vida E cantar Ah, o bom da vida é querer bem Só o que é eterno é querer bem O dia O dia O dia O dia Ah, o bom da vida é querer bem Ah, o bom da vida é querer bem E é eterno é querer bem O vento sopra na areia Nas ondas brancas do mar Nas ondas brancas do mar Nada é tão eterno Nada é tão eterno É querer bem Só o que é eterno é querer bem Só o que é eterno é querer bem Oh, Minas Gerais Um caminhão Leva quem ficou por vinte anos ou mais Eu iria a pé Eu iria a pé Oh, meu amor Eu iria até meu pai Sem um tostão Em Minas Gerais Em Minas Gerais Alegria é guardada em cofres catedrais Na varanda eu vejo o meu amor Tem bênção de Deus Todo aquele que trabalha no escritório Bendito é o meu amor Bendito é o fruto Bendito é o fruto Bendito é o fruto Dessas Minas Gerais Na varanda eu vejo o meu amor Tem bênção de Deus Todo aquele que trabalha No escritório Bendito é o fruto Dessas Minas Gerais Minas Gerais A escritório É o fruto Música Vem de pléus, 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 vem de pléus. Vem de pléus, vem de pléus. Minas Gerais, Minas Gerais. 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 Legenda Adriana Zanotto